Olá pessoal! Nesta edição de Saiba Mais, vocês vão conhecer um pouco do nosso mundo pré-histórico. Quando os nossos dinossauros dominavam o planeta e isso durou mais de 160 milhões de anos. Muito antes da chegada, venha nos conhecer! Saiba Mais, vamos comprar, vamos pra casa, tio? Claro, crianças. O que foi isso? Calma, garoto. O pneu deve ter furado. Vou pegar um macaco e... Uau! Isso não é macaco, tio! Ai, ai, ai. Ai, 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 e agora? Calma, Mônica. Isso é só um filme, mas é que parece tão real.